Olá, alunos e alunas. Bem, nesse vídeo a gente vai, ele é o segundo vídeo da sequência que a professora comentou anteriormente, que são vídeos que estão aqui para poder ajudar vocês no processo de desenvolvimento do processo criativo. Um dos tópicos que a gente sempre comenta a respeito dentro do processo criativo, principalmente quando a gente está falando de pessoas que vão trabalhar com os aspectos artísticos, a questão da visualidade é algo que a gente sempre bate muito na tecla, é uma temática que sempre está presente de maneira geral nas disciplinas, né? E a cor é um efeito fundamental dentro desse processo. Então, dentro dessa ideia, a professora trouxe quatro sites que podem auxiliar vocês dentro do processo criativo, no desenvolvimento projetual, né? E que são quatro ferramentas diferentes, elas possuem um norteador principal, que são as cores, mas elas possuem ferramentas diferentes e que podem propor para vocês, a partir de um mesmo norteador, às vezes uma cor que vocês elencaram, mas oferecer propostas muito diferenciadas, tá? Então, o primeiro site que eu vou mostrar aqui para vocês é esse que chama I Want You, tá? Dentro desse site, na verdade, ele consegue, ele disponibiliza diversas ferramentas diferentes. Tudo fica muito a critério de como que vocês vão utilizar, qual que é a proposta dentro do projeto, quais são as possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente, dentro, quando a gente já entra, né, dentro desse link, a gente vai direto para cá, ele já oferece esse espaço aqui, que é onde basicamente a gente vai atuar, ok? Então, aqui nesse primeiro aqui, a gente pode escolher diversas padronagens, tá? Então, ele divide basicamente nos vermelhos, os ocres, amarelos, verdes, os brancos, de uma maneira geral, né, que ele coloca como gelos, mas a gente entende como os brancos, os azuis, os índicos e os roxos, tá? Então, nesta perspectiva aqui, vocês conseguem já selecionar, digamos que vocês possuem um padrão, né, pré-definido de tonalidade a ser utilizada no projeto. Então, por exemplo, vamos colocar o verde, ele vai oferecer uma quantidade de verdes e que vocês podem fazer daí essa manipulação, né, fazer essa modificação. Como? Vocês vão utilizar exatamente essas três bases aqui. Então, vocês conseguem pré-definir, aumentando ou diminuindo a quantidade de verdes, né, nos tons mais escuros ou nos tons mais claros. Vocês conseguem pré-definir também a quantidade desses verdes, né, de acordo com esse diagrama que ele oferece. E vocês conseguem modificar, seja ampliando essa tonalidade do verde até os azuis e assim por diante dos outros, né, das outras tonalidades, ok? Então, ele já oferece esse recorte pra você. Caso vocês não queiram necessariamente um recorte, mas vocês querem alguma tipologia dentro das cores, por exemplo, que eram os tons pastéis. Então, ele já oferece pra você aqui uma base desses pastéis. Conseguem ampliar pros tons mais escuros e para os tons mais claros que é, enfim, que ele tá pré-determinando. E assim por diante. Então, vocês conseguem escolher aqui qual que é a tipagem que vocês querem, o padrão de cores que vocês querem. E aqui, no caso, mostra todas as cores. Eu vou deixar esse de todas as cores pra que vocês possam ver, tá? Bem, e daí a gente vem aqui para a paleta, na formação da paleta, tá? Então, o que é que basicamente tem? A gente tem uma quantidade, né, de cores. Então, caso eu queira colocar, por exemplo, oito cores aqui, pra que a gente possa modificar, ele vai me dar uma paleta de oito. Eu vou mostrar o cinco, porque fica mais fácil desse entendimento aqui, ok? E daí aqui a gente consegue fazer as modificações para os vetores na escolha das cores. Então, eu clico em Make a Palette. Ele faz um padrão, ele faz uma divisão, né, pré-determinada, de cinco tonalidades. A partir dessas cinco tonalidades que ele montou aleatoriamente, a gente pode vir aqui e escolher, tá? Então, vocês podem excluir a cor e vocês podem fazer uma edição. Então, digamos que dentro deste quadrante, vocês queiram escolher especificamente alguma tonalidade. Então, quando vocês clicam, ele vai exatamente para essa outra janela e vocês conseguem fazer essa pré-definição. Pica Color, ele faz a modificação e ele remonta de novo esses grupos. E vocês conseguem fazer isso com todas as cores, tá? Interessante desse site é que ele consegue oferecer para vocês a tonalidade dentro da padronagem do RGB, né, para que vocês possam inserir, seja no Photoshop, enfim, ou no Corel, no software que vocês estiverem utilizando, para que vocês possam colocar exatamente a tonalidade para que quando for fazer uma impressão ou alguma coisa, ele vai sair exatamente no padrão que vocês querem, ok? O segundo site que a professora vai mostrar para vocês é esse que chama de 0 a 255. Esse site, ele já tem uma proposta completamente diferente, principalmente para quem quer trabalhar uma única tonalidade pensando nela em degradê. Então, ele te oferece aqui uma quantidade de cores, né, vocês podem escolher, enfim, e ele vai oferecer aqui do lado esta paleta em degradê. Então, se eu clico aqui no roxo, por exemplo, eu quero essa tonalidade aqui, opa, vamos escolher essa tonalidade aqui, ele vai me oferecer exatamente este padrão de degradê, do tom mais escuro, né, do hashtag 0 a 0, que é o preto, até o tom mais claro, que é o hashtag FFF, que é o branco, tá? Isso independente da cor. Então, se eu escolher uma tonalidade desse verde, ele vai me oferecer essa paleta de degradê com base nesse verde. E assim por diante, ok? Caso vocês tenham já a referência, né, seja porque vocês pegaram no site da Pantone, enfim, ou até mesmo pelo Photoshop, vocês conseguem digitar aqui o número da tonalidade, ele vai oferecer e aqui ele dá o degradê, ok? E daí, igualmente, com o que foi ofertado nesse outro site, né, o I Want to Heal, aqui nesse daqui ele também oferece exatamente a quantidade de iluminação, né, os tons de branco, os tons de preto, os acrescidos, e aqui ele oferece também o número bem certinho para que vocês possam achar essa mesma tonalidade em qualquer outro site, ok? Bem, passando para o próximo, esse é bem interessante, que é da Adobe Color, é um site em que vocês conseguem trabalhar, ele vai ofertar cores análogas, né, ao processo, mas vocês também conseguem simplesmente fazer essa modificação, modificando essas referências aqui e modificando também o padrão da paleta, tá? É uma ferramenta diferente, porque ela vai ter uma proposta muito diferenciada sobre aquilo que vocês estão fazendo dentro do projeto e dentro da escolha de cores. Então, às vezes, vocês querem, né, uma outra perspectiva sobre o que inserir dentro, seja do desenho, seja da escultura, seja dentro do projeto, num teatro, enfim, e vocês querem trabalhar exatamente com esse conceito de cores, então, a gente consegue, por exemplo, ter uma padronagem mais próxima, ter as cores um pouco mais análogas, mais próximas, né, ou se vocês querem, por exemplo, uma modificação de um centro. Então, aqui a gente consegue fazer bem essa divisão, ou a gente pode simplesmente vir aqui e fazer uma aplicação de regra, tá? Ele oferece as aplicações, então, os análogos, como eu mostrei, né, primeiramente, os monocromáticos, então, vocês vão perceber que está dentro de uma mesma linha, e daí as tríades principais, né, sempre buscando os afastamentos, as cores complementares, então, sempre nos opostos, né, no dividir complementar, então, quando a gente tem, né, a base e a divisão segmentada aqui, o dividir complementar duas vezes, então, a gente tem uma base, divisão e outras divisões, aqui, nos formatos de quadrado, compostos e de sombras, né, que a gente vai ficar bem próximo ali daquele padrão do monocromático, do que a gente havia dito, só que muito mais pensado para os tons mais assombreados, mais acrescidos em preto, ok? Bem, dentro dessa ideia, aqui ele mostra, o interessante desse site da Adobe, porque ele vai mostrar pra você a tonalidade que foi escolhida e daí vocês conseguem defini-la como base, né, não necessariamente esta precisa ser a cor base, vocês podem definir, e aí ela tendo como base, acaba modificando parte dessa paleta. Outro aspecto interessante é que ele oferece, então, aqui, né, o número para que vocês possam achar essa tonalidade em qualquer outro programa e aí ele dá pra você exatamente as numerações acrescidas, né, no RGB e aqui nos tons de sobriamento, ok? Outra ferramenta interessante é o Color Hunt, que ele já oferece, ele já tem montado dentro do site diversas paletas em que vocês podem simplesmente se apropriar dessas tonalidades para que vocês possam desenvolver os seus projetos, seus processos criativos. Então, digamos que vocês gostem de determinada paleta, então, basta vocês clicarem na paleta, né, ela vai estar aqui ofertada com a numeração de cada um dessas cores, dessa tonalidade. Então, é fácil de vocês baixarem as imagens, né, ou montarem em formato de link caso vocês estejam compartilhando um processo criativo que seja online, que provavelmente vocês vão fazer ao longo da disciplina, né, de espaços limiares e a de oficina em espaços limiares. Então, aqui, através do link vocês conseguem copiá-lo e direcionar para a conversa, enfim, ou fazer o download da imagem dessa referência e anexá-la ao trabalho, ao processo que vocês estiverem fazendo. Ok? Bem, como a professora comentou, são quatro sites com ferramentas, né, com aquele mesmo norteador, mas que fazem propostas muito diferentes sobre o desenvolvimento de tonalidades. eu espero que vocês possam utilizar dessas ferramentas aqui, não apenas na minha disciplina, mas também nas outras disciplinas de oficina, principalmente, né, onde vocês vão desenvolver trabalhos práticos e que possam, enfim, possibilitar novas ideias que possam realmente acrescentar dentro do processo criativo de vocês, ajudar no desenvolvimento da criatividade. Ok? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.